Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a Pro Lelê veio aqui com uma atividade super legal e gostosa. É isso mesmo, eu vim fazer uma salada de frutas juntinho com vocês. Vamos lá que eu vou mostrar como é que se faz? Vem com a Pro! Vamos começar? Vamos usar aqui, maçã, laranja, kiwi, manga e morangos. Olha só, antes de tudo, pede ajuda para um adulto para cortar todas as frutinhas. Eu já cortei as minhas, morango, kiwi, maçã e a manga. A laranja eu não cortei, eu só cortei ao meio porque no final eu vou mostrar o que eu vou fazer. Agora vocês podem misturar tudo. Lembrando que você tem que pedir ajuda para um adulto para cortar, né, para picar todas as frutinhas. E pode usar também outras frutas da sua preferência. Agora eu vou fazer o que? Para dar um caldinho, um sabor diferente. Eu vou exprimir as laranjas nessas frutas, por cima delas, né? Depois disso, é só saborear. Vai ficar muito gostoso. Mexe, mexe, mexe. E já está pronta a nossa salada de frutas. E aí? Vocês gostaram da nossa salada de frutas? Vamos fazer aí na casa de vocês? Ah, e vocês sabem como as frutas são muito importantes para a nossa saúde, né? Então eu quero ver todo mundo fazendo salada de frutas, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho